...perou placas que foram furtadas do cemitério da cidade. Elas estavam em um canteiro. Olha só. Segundo a guarda, as placas de lápides foram encontradas, jogadas em um dos canteiros da avenida Otávio Marques de Paiva, no bairro Catanduvas, em Varginha. Elas foram encontradas durante patrulhamento dos agentes. Horas antes, a guarda havia sido acionada para averiguar denúncia de que três homens estariam praticando furto de lápides no interior do cemitério municipal. As equipes foram até o local e, após realizarem a averiguação em todo o interior do cemitério, não conseguiram localizar os suspeitos. A guarda, então, passou a fazer patrulhamento nas imediações quando, então, encontrou as placas. Ninguém, até o momento, foi preso. E olha, cada furto absurdo, né? Dessa vez, graças ao trabalho...